Os deputados da Comissão de Obras, Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa realizaram a oitava reunião ordinária no início da tarde desta segunda-feira. Sobre este assunto, eu converso com o presidente do Grupo de Trabalho, o deputado Tião Medeiros. Qual é o destaque desta reunião, deputado? Olha, aprovamos alguns projetos de lei que tramitam naturalmente por esta comissão e destacaria o convite que foi deliberado hoje aqui à empresa Sercontel para que venha expor seus planos de expansão em relação ao Paraná e que, ao que indica, contempla uma proposta de aquisição de partes da companhia Oi dentro do seu plano de recuperação judicial que foi apresentado publicamente há poucos dias. Também eu destacaria o convite que fizemos para a audiência pública que vai acontecer no dia 11 aqui na Assembleia, sobre as energias alternativas. A energia eólica, fotovoltaica, que é a solar, também as energias de biomassa e como o Estado pode auxiliar e fomentar o crescimento dessas energias alternativas com incentivo fiscal, com incentivo de atração dessas empresas, dessa indústria, que é uma indústria limpa e que é uma matriz energética também limpa, igualmente adequada. Então, dia 11, segunda-feira, nós faremos essa reunião. Portanto, há uma ansiedade para saber como é que vai ser, porque é um debate importante que está presente em todo o país e de uma maneira muito especial aqui no Paraná. Além disso, tivemos na pauta um projeto que denomina o trecho de uma rodovia com o nome do seu avô, deputado. É verdade. É um trecho de uma rodovia estadual que liga o município de Itambuara a São Carlos de Ivaí, que é na região onde eu nasci, na região de Paranavaí, onde o meu avô foi pioneiro desde o ano de 1944, quando ele chegou ao interior do estado de São Paulo e viveu ali por 63 anos sem sair da sua propriedade. Então, naquela localidade, ele é uma pessoa muito conhecida, histórica ali, né? E ele já falecido, recebe agora essa homenagem, enfim, que está tramitando ainda, mas que para mim é uma satisfação. A pauta completa da comissão pode ser conferida no site, alep.br.gov.br.